O ânimo para estudar, para passear com os amigos, sumiu de repente. Ela só queria saber de dormir. Por insistência dos pais, a Caroline procurou ajuda médica. Hoje eu estou mais ou menos há um ano de tratamento. Me ajuda muito em tarefas cotidianas, motivação para estudar. E só pelo fato de eu conseguir levantar da cama, é uma grande vitória com o meu tratamento. Para quem já era ansioso, o novo cenário trouxe ainda mais insegurança. O medo da doença em si, do contágio, as preocupações com o trabalho, a cobrança que aumentou muito. Eu voltei a ter episódios de crise, de ansiedade, e aí a medicação precisou ser trocada. A piora da saúde mental do brasileiro durante a pandemia pode ser facilmente comprovada em números. Nos últimos cinco meses, a venda de medicamentos antidepressivos teve alta de 13% nas farmácias. E em 2020, já tinha tido um aumento expressivo de 17%. Essa estatística de Balcão é a maior evidência do agravamento das doenças mentais. O Conselho Federal de Farmácia exorta os farmacêuticos brasileiros a que atentem para a correta orientação do uso desses medicamentos aos pacientes e usuários que acorrem à farmácia. Garantindo nesse sentido um uso adequado de medicamentos de forma segura e que traga o máximo de benefícios à população. Essa médica explica que é preciso estar atento às mudanças de comportamento. Se você era disposto e agora se sente cansado, indisposto com frequência, sensação constante e não esporádica de tristeza, alterações no apetite e no sono, dores em excesso no corpo, falta de concentração, sentimento de culpa, perda de autoestima. A psiquiatra diz que o tratamento não é feito só com remédios. Atividade física, uma atividade frequente, não esporádica, a frequente que funciona mais. Higiene do sono, que é você regular o seu sono com o horário correto de deitar e de acordar, ter um sono reparador. Diminuição do uso de bebida alcoólica, que ela afeta muito o organismo e afeta também o cérebro. E uma dieta balanceada, com menos açúcar, carboidrato, uma dieta mais balanceada. Tem sim saída para esse poço escuro em que muitos se meteram. Eu me sinto mais tranquila, mais disposta, as dores no corpo diminuíram e eu enxergo como sendo um tratamento como outro qualquer, como de uma outra doença qualquer, como de hipertensão, como de diabetes. É necessário a gente cuidar da mente também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão atípico. Obrigado.